Música Bola na balada com aquele shortinho Os menino rola com aquele sorriso Menina assanhada gosta do pancadão Então joga, joga, joga o bumbum no chão Então joga, joga, joga o bumbum no chão Rebola, requebra, que os molequinhos gostam A mente blindada, corpo ao sensual Toda enjoada, invejosa, passa mal então Joga, 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 vuda pros molequinhos Requebra gostosa, vai, joga pros molequinhos Joga, 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 vuda pros molequinhos Requebra gostosa, vai, joga pros molequinhos Joga, 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 vuda pros molequinhos Requebra gostosa, vai, joga pros molequinhos Joga, 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 vuda pros molequinhos Requebra gostosa, vai, joga pros molequinhos Joga pros molequinhos Joga, 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 joga pros molequinhos Bola na balada com aquele shortinho Os menino roda com aquele sorriso Menino assanhado, gosta do pancadão Então joga, joga, joga o bumbum no chão Vai, então joga, joga, joga o bumbum no chão Rebola, requebra, que os molequinhos gostam A mente blindada, corpo ao sensual Toda enjoada, invejosa, passa mal Então joga, 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 vuda pros molequinhos Requebra gostosa, vai, joga pros molequinhos Joga, 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 vuda pros molequinhos Requebra gostosa, vai, joga pros molequinhos Joga, 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 vanda pros moleque Que quebra gostosa, vai, joga pros moleque Joga, 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 vanda pros moleque Que quebra gostosa, vai, joga pros moleque Joga pros moleque Jogamos o Alex